Tudo bom, pessoal? Na estrada para a Pasadena, já já estou chegando lá, então vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu já venho alertando há bastante tempo, bastante tempo mesmo, sobre essa história das pessoas que ficam postando coisas nas redes sociais, incentivando a imigração ilegal. Incentivar a imigração por si já é um problema. Quando você diz, venha, faça, aqui é maravilhoso, você já está cometendo uma infração. As pessoas têm o direito de querer migrar para outros países, elas têm o direito de querer mudar a vida delas, elas têm o direito de querer buscar caminhos melhores, mas você incentivar a isso não é legal, principalmente quando você tem alguma vantagem com relação a isso. E muitas pessoas dizem, poxa, não, mas a pessoa não tem nenhuma vantagem com relação a isso, ela não ganha nada com isso, ela não vende assessoria, ela não vende nada. Mais ou menos, porque às vezes as pessoas fazem esse tipo de conteúdo para que tenham views, tenham inscritos, tenham likes, tenham engajamento, e através disso ou elas ganham da plataforma ou elas ganham através de anúncios de outras coisas que elas acabam vendendo em razão do número de views que elas têm. Então elas acabam sim tendo aí um benefício financeiro, direto ou indireto, com essa situação. E o que me preocupa bastante é que as pessoas fazem isso de uma forma totalmente inconsequente. Não é inconsciente, elas sabem o que elas estão fazendo, mas elas fazem de forma inconsequente. E isso me perturba bastante porque muita gente se arrisca nessas travessias ilegais ou até nessa de, ah, eu vou ficar e do jeito que eu ficar está tudo certo e tudo mais. Não é bem assim. A gente sabe que às vezes você se sujar as suas mãos com essa lama, vamos chamar assim, você acaba trazendo para si uma responsabilidade, mesmo que essa responsabilidade se resuma a uma responsabilidade espiritual. Eu acho que não é muito legal, né? Mas enfim, eu vou colocar o vídeo aqui, eu quero que vocês assistam, por favor, depois eu vou comentar. Vamos lá. Funcionários da imigração dos Estados Unidos utilizam perfis falsos nas redes sociais em diversas operações de investigação, incluindo para verificar o perfil de pessoas que procuram benefícios de imigração. Autoridades de diversas agências de imigração discutiram repetidamente o uso de apelidos ou contas online secretas para investigações. Os registros obtidos não especificavam quais as plataformas online que os agentes utilizavam, mas para muitos, incluindo o Facebook, a utilização de pseudônimos e perfis falsos, inclusive por agências governamentais, é uma violação direta dos seus termos de contrato. As revelações surgem no meio de preocupações crescentes com a privacidade, sobre a forma como as autoridades policiais no país monitorizam a atividade online e recolhem e partilham dados das pessoas, em alguns casos em mandado ou intimação. Bom, como vocês puderam ver, não sou mais eu que estou falando isso, mas aí é um jornalista que está trazendo aqui alguns fatos, e fatos esses que eu já venho alertando há bastante tempo com essa questão. As pessoas acham que a imigração não monitora, não sabe, não investiga, não acompanha. Estão muito enganados. E aí a gente vai para aquele... Eu vou remetê-los para aquele vídeo que eu gravei há um tempo atrás falando sobre as revogações. E me encaminharam, inclusive, alguns comentários de pessoas que têm redes sociais ou de advogados que têm redes sociais. Eu me surpreendi, inclusive, com um advogado que falou que não sabia de nada de revogação, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido, porque se ele tivesse assistido o meu vídeo, ele teria visto lá que eu deixei um link na própria descrição daquele vídeo. Um link com uma lista, que não fui eu que criei. Ali, inclusive, se você clicar com o botão direito do mouse em propriedades ali naquela lista, você vai ver o nome da pessoa que criou, aonde essa pessoa está, quando ela criou, e ela mesma fez um vídeo falando sobre essa criação dessa lista. E ali é só você pegar o número do processo que essa pessoa levantou ali, ele até explicou como ele levantou, e colocar no site da USIS. Você vai ver ali as revogações, apesar dessa pessoa ter dito aí que ela nunca viu isso, ou não ficou sabendo disso, não acredita que isso tenha acontecido. Não sei se ele falou em razão de inexperiência ou realmente de não saber o que estava acontecendo, mas está ali. Quem quiser ver, pode olhar, pode clicar, vai ver o número, vai ver no site oficial da imigração os casos que foram revogados. E ali é real, realmente isso aconteceu. E eu quero acreditar que muitos desses casos foram revogados, justamente porque existem, infelizmente, pessoas aí, inclusive advogados, que dizem que não tem nenhum problema a pessoa não cumprir o business plan, a pessoa não cumprir o personal plan, ou a pessoa não dar sequência naquela situação na qual ele se comprometeu. Ou até mesmo pessoas que juntam documentos falsos na imigração, falam, ah, não, vou falsificar um documento aqui qualquer e vou colocar ali, eles não vão nem checar, não tem checagem disso, não tem checagem daquilo. Quem fala isso, foge, sai fora. Essa pessoa não tem ideia do problema que ela está criando para você, ou ela está querendo vender para você alguma coisa, criar ali um cenário com ursinhos e coelhinhos para parecer bonito, lindo, maravilhoso, quando, na verdade, a gente sabe que você tem, sim, uma responsabilidade sobre aquilo que você faz e sobre aquilo que você fala, né? Então, sugiro a vocês darem uma olhada lá, vocês vão ver. Então, vou trazer essa história para vocês aí, mais para frente. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.